Meu nome é Iva, eu trabalho com o artesanato reciclado, 100% reciclado, né? Então tudo que vai por lixo eu transformo em peças, tipo essas de luminária. É de bovina de papelão, revestida com o coador de café usado, aliás, cabaças, essa mesinha de apoio, que é carretel, que vem com os filhos pra... Aqui as caixas de feira, ó. Então é 100% tudo que vai por lixo eu transformo em arte, né? As caixas de feira, aqui as barricas de papelão. Isso aqui normalmente os restaurantes jogam fora, né? E aí eu faço esse cesto. E todo esse meu trabalho é revestido com o coador de café usado. E este é meu portfólio, que também é feito com material reciclado, né? Então todo o meu trabalho está aqui no portfólio.